É isso aí gente, estamos de volta, 15 horas 58 minutos, 27 graus, BR386, KM137, hoje sabadão né, dia 19 de outubro de 2024 Passando aqui a Polícia Rodoviária Federal, estamos em Sarandí gente, aproximando aqui de Sarandí, não me lembro se é as outras vezes que a gente passou aqui, eu registrei aqui em Sarandí, vamos registrando hoje Puxa o papagaio aqui à esquerda e o papagaio à direita também né, um de frente para o outro aí Isso aí vamos dando continuidade né, a gente carregou aí em Nova Santa Rita, grande Porto Alegre para o Nordeste né, nós estamos indo aí para a matriz da empresa Ali no Oeste Catarinense Hoje sábado né, acredito que lá por terça, quarta-feira a gente vai dar continuidade na viagem né, após chegar ali na empresa Beleza pessoal Vamos devagarinho aqui, estamos se aproximando do perímetro urbano, se aproximando aqui do Trevo, Sarandí né A última vez que eu passei aqui a gente não registrou, porque eu lembro que a gente não registrou porque já era noite, acabei não registrando Nonoai, Chapecó em frente Iraí à esquerda Aqui a gente vai à esquerda gente Carazinho Porto Alegre, retorno à esquerda E aqui Iraí, a gente vai em frente né, para Iraí Palmeira das Missões, Iraí em frente Via Marginal, próxima saída à direita Marginal, próxima saída Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um pouquinho do nosso dia a dia, os lugares onde a gente passa, agradecendo a vocês que estão sempre acompanhando, gente. É isso aí, quase terminando então o perímetro urbano de Sarandi, né? Já aqui já é o final do Distrito Industrial. E é isso aí, vamos continuando aqui pela 386. O tempo tá meio fechado pra frente. Não sei se na divisa do Santa Catarina, se em Santa Catarina está chovendo. Vamos descobrir mais tarde, né? Mas é isso aí. Aqui tá o tempo bom, né? Ensolarado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. KM 131 da BR-386. É isso aí. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui à esquerda, gente, ó. Posto. Não sei se vai ficar nesse posto aqui. É bom demais poder passar aqui de dia, esse pedaço aqui. Geralmente a gente tem passado à noite, né? Pela minha vontade tinha passado até mais cedo, né, gente? Mas essa nota saiu 9 horas da manhã, né? Faz parte. Barra Funda Palmeiras das Missões, Três Passos à Esquerda. Iraí em frente. KM 129. KM 129. Funda Palmeira, né? Funda Palmeiras das Missões, Três Passos. Funda Palmeiras das Missões, Três Passos, Três Passos. Limite de municípios Sarandim e Barra Funda É isso aí, Sarandim Ficando pra trás Estamos de frente pra Barra Funda Porém o próximo perímetro urbano que a gente vai passar Se não me engano Já é Boa Vista das Missões Boa Vista das Missões Depois vem Seberi, Frederico Westphalen Iraí Que já é divisa com Santa Catarina KM 127 da BR386 Tá bem tranquila a 386 Hoje hein Sábado né gente Sábado aqui é mais tranquilo Essa região pra cá né Sábado aqui é mais tranquilo É, o tempo meio fechado Pra frente Capaz da gente pegar uma pancadinha de chuva Vamos ver Esse pedaço aqui, gente, até Boa vista das missões Bom, boa vista das missões pra lá também não tá lá Essas coisas, mas esse pedaço aqui Tá bem ruinzinho, hein Até boa vista das missões Bastante trepidação Tá 100% não E daqui pra frente não tem mais pedágio, né Então Tá um pouquinho abandonada aqui essa pista A pedagem é só até carazinho, né Acho que o último ali é em soledade Se não me engano Barreirinho Saí da direita Barreirinho a dois quilômetros Beleza, gente? Vamos encerrar o vídeo por aqui, então Agradecendo a vocês aí 16 horas, 11 minutos, 26 graus BR386, KM124 Vamos que vamos Daqui a pouco a gente volta e tentar mostrar mais pra frente ali pra vocês Forte abraço a todos Fiquem todos com Deus A gente volta no próximo vídeo Tá bom, meus amigos? Espero vocês no próximo vídeo, então Tá bom? Um abraço Até o próximo vídeo Fui!